Amiga, amiga, venha para cá, amiga E falando de hit, bebê Manda e carrega agora Essa é pra cair o buramundo Gostou, né? Bonita Que bonita Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Tô pra quarta-feira E por acaso esse hotel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero Essa é no enjoo de cantar lua Essa é a ritma Diz Não sei se tô na cara dela ou pra doer você Mas se eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra juntar pra garotama que lhe satisfaz Diz Com 50 reais a gente concorre a dois carros Então não sobra troco E ainda sobra troco Ouviu essa? Com 50 quanto você que concorre a duas vezes ao carro E ainda sobra troco Diz E por acaso esse hotel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Adora a borradora E não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Adora a borradora E pra juntar pra garotama que lhe satisfaz Tome aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra juntar pra garotama que lhe satisfaz Tome aqui os 50 reais Eita Solanja! Amiga, amiga! É hit que faz!